Lucas Floreste No carro do Lucas Floreste Dá pra respirar? Eu não sei o que está acontecendo hoje Que os deuses do automobilismo Olha o toque do Ricardino, Lucas Não sei não, se o Ricardino vai ser bonito por isso Os deuses do automobilismo Hoje resolveram tirar foto Impressionante, rapaz O que está acontecendo de tudo Nesse domingo Resolveram assistir as corridas hoje, né? Estão a favor do entretenimento Por isso que o Ricardino Foi surpreendido, mas Houve o toque Aí cabem os comissários Caterigosíssimo, né?